Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Lucas aqui do canal Piperaio Hardware e hoje nós temos mais um resumão, pra quem não conhece, esse é um quadro quizenal onde eu pego as principais notícias dos últimos 15 dias, trago em um único vídeo num formato mais compacto, pra atualizar você que não tem muito tempo pra acompanhar tudo que é lançado, mesmo que nesse momento onde as coisas estão paradas o mundo do hardware não parou. Hoje nós vamos falar sobre uma nova GT 710 sim, aquela plaquinha lá de 2014 ainda é bastante popular vamos falar também sobre placas Z490, B550 e A520 que estão prestes a serem lançadas vamos falar também sobre dois novos Ryzen que devem chegar ao mercado muito em breve Ryzen 3, 3300X e 3100, vamos falar sobre GPUs da Huawei será que a AMD e a Nvidia terão uma nova concorrente a altura delas? vamos falar sobre outras coisas e se você ficou interessado, vem comigo até o final esse vídeo é um oferecimento da nova linha de fonte Skuller Master MWE White V2 disponível nas potências de 450 a 750 watts elas contam com o C80 Plus White, com eficiência prática variando até o nível bronze e topologia DC-DC com garantia de linhas estáveis e mais seguras circuito LLC 12 voos dedicado e cabo de força no padrão brasileiro garantia nacional de 3 anos, saiba mais pelo primeiro link na descrição e como eu já falei com vocês em um outro resumão, em dados oficiais da Receita Federal em 2019 a placa de vídeo que mais vendeu foi a GT 710 seguida pela GTX 1050 Ti e em terceiro lugar RX 570 talvez isso soe um pouco estranho para as pessoas mas Lucas, uma GT 710 de 2014? como é que uma placa tão fraquinha daquela geração continua vendendo tanto nos dias atuais? e eu respondo essa pergunta com outra pergunta se você tem uma máquina básica que você usa apenas o Word ou Excel no máximo acessar a internet e a sua placa de vídeo ou a sua GPU integrada queima você compraria uma GTX 1650 de 900 reais ou uma GT 710 de 200 reais só para dar vídeo? pois é quando a gente sai do mercado gamer, do mercado entusiasta dessa bolha e olha para o mercado como um todo nós vamos ver que existem máquinas muito básicas sendo usadas em repartições públicas em escolas, em supermercados e essas máquinas às vezes precisam de uma placa de vídeo ou porque o processador não traz um chip gráfico integrado ou porque ele traz, mas queimou ou às vezes o chip gráfico integrado não permite múltiplas telas e aí que entram placas como a GT 710 porque elas são muito baratas lá fora custam 50 dólares aqui no Brasil a gente acha na casa dos 200 reais hoje nós vamos falar aqui sobre um novo modelo que a ASUS está lançando em mercado internacional para vocês verem que ela não é só relevante no Brasil ela está lançando isso lá fora a GT 710, agora o novo modelo da ASUS foi remodelada visualmente ela mantém a proposta da placa sem uma fan, sem um ventilador então é uma placa totalmente silenciosa single slot o que mudou foi que ela traz novas conexões de vídeo saiu ali a VGA, DVI, aquelas conexões mais antigas e deu lugar a 4 conexões HDMI que possibilitam uma tela 4K 60Hz ou 4 telas 4K 30Hz no máximo obviamente você pode usar resoluções menores que isso também é uma proposta interessante especialmente para quem quer passar a imagem junto com o vídeo que é um recurso que o HDMI permite e que conexões mais antigas acabam não permitindo nesse caso ela não trouxe as conexões como VGA acaba nesse ponto sim dificultando o uso em monitores mais antigos o curioso é que a placa não é X16 como a maioria das placas e sim X1 isso acaba parecendo um pouco estranho como que uma placa no slot X1 vai conseguir? teoricamente existe banda disponível no X1 para atender essa placa e isso acaba facilitando com que múltiplas dessas placas sejam usadas em uma única placa mãe porque é mais fácil você ter mais slots X1 do que mais slots X16 então você pode de repente ter uma necessidade de usar 8, 12, 16 monitores você coloca ali várias dessas placas para poder atender a essa demanda ela ainda não tem o preço certo mas estima-se que ela chegue próximo do que custa hoje uma GT 710 comum afinal as especificações ainda no hardware a GPU ainda são as mesmas em praticamente todos os resumões eu comento com vocês sobre os CPUs Intel de décima geração que são iminentes de serem lançados em algum período entre abril e junho desse ano e as suas novas placas mãe isso significa que a gente vai ter que trocar a placa mãe para usar os CPUs de décima geração porque o socket mudou não é mais o 1151 das placas de oitava e noina geração e sim o LGA 1200 então não há retrocompatibilidade até o presente momento não existe nenhum tipo de informação nesse sentido mas enfim a notícia hoje é que vazaram diversas placas mãe Z490 no mercado vocês sabem o que eu penso sobre vazamentos na verdade a própria indústria os fabricantes soltam na mídia sem querer para ver o que as pessoas falam e para gerar hype gratuito nas próprias mídias inclusive eu acabo fazendo parte disso mas eu estou aqui apenas noticiando para vocês isso nós vemos aqui várias placas da ASUS por exemplo a ASUS TUF Z490 Plus Wi-Fi a ASUS Prime Z490P os modelos mais parrudos como a Maximus 12 Xtreme Glacial agora é um modelo novo não tinha esse no Line Up ainda na MSI nós temos também a Flagship MEG Z490 Goodlike uma placa ali cheia de acessórios a Z490 Game Plus mais acessível e a compacta Z490 Game Edge Wi-Fi e ao longo das próximas semanas é muito provável que a gente veja as placas da Gigabyte as placas da BioStar as placas da Colorful e tantas outras marcas que nós temos disponíveis no mercado são esperados obviamente os chipsets intermediários tal como um B460 ou um H410 a não ser que a Intel faça o que ela fez no lançamento da oitava geração onde ela lançou apenas a Z370 e você tinha a i3, i5 bloqueada e você era obrigado a usar a Z370 porque não tinha placa-mãe mais barata demorou ali pelo menos uns oito meses para que a Intel lançasse outras placas mais econômicas isso aconteceu em um momento onde estava havendo uma transição de gerações e tinha muita placa de sexta e sétima geração tal como as B250 e H110 muito populares no Brasil até hoje então essas placas com chipsets mais simples servem mais para os CPUs básicos que não tem ali o multiplicador destravado para você fazer o overclock até o presente momento a lista de CPUs mostra 17 unidades são 4 Core 9 com 10 núcleos e 20 threads 4 Core 7 com 8 núcleos e 16 threads 6 Core 5 com 6 núcleos e 12 threads e 3 Core 3 com 4 núcleos e 8 threads e um outro rumor os preços também foram divulgados de uma forma não oficial então trata-se apenas de um rumor ao converter para dólares americanos o Core 9 10900 sem 1K de 10 núcleos e 20 threads seria vendido por 489 dólares que é um preço semelhante ao 9900K hoje que tem menos núcleos e menos threads no lado vermelho, porém, na AMD seria possível comprar um Resin 9 3900X com mais núcleos, 12 núcleos e 24 threads por 40 dólares a menos da mesma forma, um i7 10700 seria vendido por 364 dólares tendo especificações parecidas com um i9 9900K custando o que um 9700K hoje então você percebe que a ideia da Intel é trazer mais núcleos e mais threads ou no mesmo preço ou se possível abaixo porque agora tem concorrência forte e essa concorrência se chama AMD tanto é que nessa segunda comparação os preços normalmente seriam maiores que os praticados pela AMD um Resin 7 3700X também oferece as 16 threads porém custando 298 dólares então são preços não oficiais a gente espera algo oficial daqui pra frente falando na AMD ela pode estar prestes a resgatar uma receita que dava certo lá atrás vocês lembram que no lançamento dos Resin originais lá em 2017 tinham CPUs com 4 núcleos e 8 threads sem GPU integrado naquela época não existia nenhum chip com GPU integrado no lado da AMD ela lançou o Resin 5 1400 que era um CPU interessante porque ele fazia concorrência com o Core i3 7100 que era um CPU que custava na casa dos 500 reais e tinha 2 núcleos e 4 threads enquanto que o Resin 5 tinha 4 núcleos e 8 threads no mesmo preço tinha um diferencial isso acabou motivando a Intel a lançar um CPU como um Pentium G4560 oferecendo a mesma quantidade de núcleos e threads bem abaixo do preço concorrência faz esse tipo de coisa ela também lançou o 1500X que tinha mais cache tinha um clock maior inclusive eu trouxe vários testes do 1500X aqui no canal na época posteriormente a AMD lançou ali os Resin 3 1200 e 1300X sem GPU gráfica integrada eles acabaram morrendo muito precocemente porque logo depois a AMD lançou as APUs 2 200G e 2 400G enfim, um pouquinho de história para que vocês se contextualizem a gente sabe que a AMD oferece CPUs com 4 núcleos e 8 threads hoje são as APUs por exemplo, R5 2 400G e R5 3 400G 4 núcleos, 8 threads porém são chips com foco em gráficos integrados eles contam com a Vega 11 que diga-se de passagem é a melhor GPU integrada que nós temos no mercado ela chega a competir quase que com placas low-end dedicadas tipo uma GT 1030 tamanho poder de fogo dessa GPU integrada que está presente aqui mas ocorre que essas APUs acabam ficando um pouco caras justamente por terem gráficos integrados e elas são um pouco mais limitadas para você usar com uma placa de vídeo dedicada tanto é que as APUs limitam a placa de vídeo em rondar em X8 PCI Express ao invés de X16 e se você pega CPUs mais simples como Atron que também é tipo uma APU ele limita X4, pior ainda então faz sentido a AMD voltar a lançar CPUs com 4 núcleos e 8 threads sem gráficos integrados com foco em empurrar uma placa de vídeo ao máximo potencial e com o menor custo possível isso é muito interessante a ideia é que agora, segundo o rumor rumor do WCCF Tech a AMD traga essa ideia novamente para competir com os novos Core i3 assim como eu falei para vocês agora há pouco Core i3 vai ter 4 núcleos e 8 threads é uma coisa inédita nos Core i3 e esses Ryzen 3 vai ter exatamente 4 núcleos e 8 threads estou falando aqui do Ryzen 3 3100 e 3300X são dois CPUs com arquitetura Zen 2, 7 nanômetros observe que as APUs que nós temos hoje não são Zen 2, elas são Zen mais 12 nanômetros então a gente vai ter um chip inédito na AMD nesse momento ambos ofereceriam clocks bem altos ali na casa dos 3.9 GHz do Boost do 3100 e 4.3 GHz no 3300X essencialmente essas seriam as diferenças entre eles são dois CPUs muito parecidos o que muda ali é o clock tal como um 3600 em relação a um 3600X ambos teriam 18 MB de cache somando o L2 com o L3 e o TDP seria de 65W eu imagino que na prática o 3100 tem um TDP um pouco menor na casa dos 45, 50W e isso só na prática a gente vai ter mais certeza e assim como todos os Ryzen eles deverão ser desbloqueados para overclock que é uma vantagem em relação aos 4.3 da décima geração porque até onde nós vimos nessa lista que saiu nenhum 4.3 será desbloqueado, certo? outra vantagem desses novos Ryzen é que eles acabam servindo como uma porta de entrada para uma enorme gama de processadores o cara pode comprar um 3100 e dali a pouco comprar um 3600 ou um 3700X ou os próximos Ryzen de quarta geração mantendo a mesma placa-mãe sem mais gastos a vantagem no caso da Intel seria que eles tenham uma GPU integrada por mais básica que seja facilita o uso de PCs básicos sem placa de vídeo hoje, por exemplo, para a pessoa montar um PC bem básico ela pode escolher entre um Atlon um Pentium um Core i3 nesse caso a empresa está disponibilizando chips até onde a gente sabe sem GPU integrada para entregar um desempenho melhor com gráficos dedicados sendo uma alternativa para quem quer montar uma máquina bem basiquinha em substituição por exemplo de um Ryzen 5 1600 e se esses CPUs realmente existirem eu vou trazer um comparativo 1600 mais núcleos e mais threads só que arquitetura antiga versus 3300X 3100 menos núcleos menos threads porém arquitetura nova o que será que vai ganhar? nós vamos ver isso aqui no canal se isso for realmente verdade como já era esperado para atender essa nova demanda e para já estar preparada para os wires de 4ª geração arquitetura Zen 3 que chegam ainda em 2020 a AMD deve lançar as placas B550 que essencialmente vem para substituir a B450 que por sua vez substituiu a B350 embora ainda é possível ver placas B350 no mercado às vezes sobra alguma coisa lá fora acaba vindo aqui porque as pessoas buscam hoje o menor custo possível com a melhor qualidade possível inclusive placas B350 B450 atende a demanda da maioria das pessoas segundo rumores a AMD deveria lançar as placas com chipset B550 no dia 16 de junho com anúncio estimado para 21 de maio lembrando para vocês que esses próximos Ryzen de 4ª geração arquitetura Zen 3 que chegam esse ano deverão ser compatíveis ainda com o socket AM4 tudo indica isso ainda não foi exatamente confirmado mas só pelo fato de já ter vazado placas B550 a gente vê que o socket ainda é o mesmo muito provável que esses Ryzen vão continuar sendo e vai cumprir a própria promessa da AMD que lá em 2017 falou que o socket AM4 continuaria recebendo atualização até 2020 no ano que vem em 2021 a AMD deve trocar o socket talvez por uma AM5 para atender os novos Ryzen de 5ª geração arquitetura Zen 4 em 5 nanômetros a gente vai comentar um pouco mais sobre os 5 nanômetros no vídeo de hoje enfim e reforça essa questão da retrocompatibilidade um vazamento recente da marca XMG de notebooks não é Xbox 1000 grau mas XMG parece muito aonde na lista de especificações do seu modelo Apex 15 que usa uma placa com chipset B450 você vê que são notebooks ali mais tops que tem especificações bem robustas foi informado que os próximos Ryzen de 4ª geração serão compatíveis com a B450 via atualização de microcódigo ou seja atualização de BIOS isso implica que placas como X470 que são mais robustas X370 provavelmente X570 enfim as placas que nós temos no mercado também deverão ser compatíveis tal como aconteceu quando lançou os Ryzen de 3ª geração havia uma dúvida será que a 320 vai suportar será que a B350 vai suportar e acabou suportando agora a gente espera mais confirmações assim que possível da própria AMD fiquem de olho guardem essas datas 21 de maio e 16 de junho nós podemos ter grandes novidades acerca disso a gente fala em transistores e processadores a gente pensa assim nossa 14 nanômetros é pouca coisa 10 nanômetros 7 nanômetros da AMD a NVIDIA agora deve entrar em 7 nanômetros também nesse ano mas a Samsung falou que até 2022 ela irá entregar transistores em 3 nanômetros mais que a metade da redução de novo em relação aos 7 nanômetros ela afirma que o novo design chamado de MBC FET pertencente à família GA FET uma evolução do popular FinFET através do uso de um empilhamento vertical possibilitará uma maior densidade sem aumentar o espaço ou uma redução da área com maior performance espera-se ganhos 35% consumindo 50% menos em um espaço 45% menor em comparação com o processo de 7 nanômetros ou seja transistores mais rápidos consumindo menos energia ou seja mais eficientes e menores ainda isso possibilita chips muito mais rápidos a longo prazo do lado da TSMC que é uma outra gigante de produção de chips concorrente da Samsung fabrica chips para AMD e para NVIDIA foi confirmado que no ano que vem 2021 nós teremos pelo menos chips de 5 nanômetros já em larga escala 3 nanômetros é uma possibilidade de risco mas é uma possibilidade no caso os Ryze de quinta geração já vão vir com 5 nanômetros e vão trazer um salto de performance interessante em relação aos 7 nanômetros atuais 25% mais performance 45% menos consumo em relação ao que nós temos hoje num 3.600 por exemplo e assim como a Samsung a TSMC formou que em 2022 ela também trará transistores em 3 nanômetros porém usando o design tradicional FinFET que segundo ela é mais maduro então nós vamos ter essa divisão Samsung com esse MBCFET e TSMC com o tradicional FinFET eles chamam de N3 a TSMC e segundo eles deverá oferecer a incrível quantidade de 250 milhões de transistores por milímetro quadrado vocês conseguem imaginar pessoal milímetro milímetro quadrado 250 milhões de transistores é muita coisa é impressionante cara é como os caras conseguem fazer isso cara enfim vamos para a última notícia aqui a Huawei empresa ali da China que já havia demonstrado interesse no mercado de placas mãe pois é ano passado ela mostrou uma placa mãe com o sistema marcado ali agora parece estar interessado no mercado de GPUs também será que nós teremos uma nova concorrente para AMD para NVIDIA um segmento muito grande que é comandado por duas empresas basicamente a Intel está tentando entrar ali mas aquela suposta GPU ainda não apareceu nada nem para desktops nem para mobile eles estão restritos aos chips mais simples que eles têm ali enfim de acordo com o relatório divulgado pelo site Toms Hardware a princípio o foco da Huawei seria no mercado de servidores mas caso eles tenham sucesso consiga alguma fatia de mercado eles poderiam expandir para o mercado consumidor em 2019 para você ter ideia a Huawei lançou um chip AI-100 de 910 que seria capaz de fornecer até 256 teraflops em FP16 Flotpoint 16 duas vezes mais rápido que o Tesla V100 é um número interessante então a gente espera isso é algo ainda um pouco embrionário vamos ver o que vai acontecer especialmente nesse momento todo mundo fechado pode ser que esse tipo de coisa demore a vingar chegamos ao final de mais um resumo de notícias espero que vocês tenham gostado daqui a 15 dias nós nos vemos mais uma vez nesse quadro lembrando que claro esses 15 dias terão vários vídeos vários reviews e testes então se inscreva no canal ative o sininho para não perder nenhum vídeo caso você queira comprar algum hardware de um PC game na Terabyte Shop loja parceira do canal clique no segundo link na descrição assim você vai estar ajudando a esse canal se manter criando esse tipo de conteúdo gratuito para vocês um grande abraço e até mais tchau tchau